Nessa edição do Salão do Livro de Valença do Piauí, duas professoras foram homenageadas nesse ano de 2023. Uma delas é a professora Maria da Cruz dos Santos, a professora Duong, que está aqui ao nosso lado. E eu quero saber dela como é que a senhora se sente sendo homenageada pelo Salão do Livro de Valença do Piauí na sua 13ª edição. Nossa, o que eu tenho aqui... Eu só posso dizer gratidão, porque ser homenageada em vida é muito gratificante. E ainda mais pelo reconhecimento do nosso trabalho. Então, eu sou muito grata por essa homenagem. E no dia que eu recebi o ofício dizendo que eu seria homenageado, eu nem falava, eu pensei que era tipo uma brincadeira. Mas depois foi cair na ficha e tudo. E para mim, gratidão sempre. E eu agradecer a Deus por eu nunca desistir, por ter desistido, senão eu não teria chegado até aqui. Então, quantos anos de educação? Eu acho que eu perdi a conta. Já passei do tempo de aposentar, tempo de serviço, tempo de idade também. Mas é como eu já disse para o sindicato, para os advogados sindicatos. Perguntei, qual é o tempo que é tolerável? Ele disse, até 75 anos. Eles vão ter que me engolir, porque eu não me aposento. Vou deixar o Estado mesmo dizer assim, tá bom, sai. Eu vou esperar a compulsória. Eu não me vejo fora da escola. É como se fosse uma extensão da sua vida. É uma extensão da minha vida. Eu acho que é por isso que eu ainda continuo viva. Porque para mim, lidar com meus alunos, estar aqui nessa coordenação, quase 18 anos, isso para mim é muito gratificante. aí se torna assim, uma parte da gente. Naquele horário, uma vez eu fui acidentada no ano passado, eu vinha de muleta. Eu lembro. Mas eu vinha. Agora, professor Duan, a senhora na sua fala lá, lá na hora de receber a placa, a homenagem, e na hora que a senhora foi fazer os agradecimentos, a senhora cantou. Ou seja, é sempre uma pessoa extrovertida, alegre, feliz com a vida. Como é que a senhora avalia tudo isso? Esses anos todos fazendo, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes, no dia a dia do colégio? Eu acho o seguinte, como se disse, é uma extensão. Se não fosse esse trabalho que eu tenho diariamente, eu passei quase três anos sem trabalhar, depois que meu filho faleceu. Aí depois é melhor eu ter dinheiro do que amigo, né? Os amigos viram que eu não queria aquilo. E aí fizeram aquela... Todo dia alguém me buscasse, eu não chegasse. Aí foi criando novamente, e eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que se eu tivesse ficado em casa, eu não estaria nem viva. E pelo contrário, as pessoas veem assim, meu Deus, tem uma fortaleza, onde é que tu encontra força, é uma pessoa alegre, gosta de sorrir. Eu disse, quem gosta de tristeza é o inimigo, vai passar muito tempo triste. Eu não posso protestar contra a vontade de Deus. No início é difícil, a gente nunca aceita, mas acostuma a lidar com aquela ausência, que a saudade a gente nunca deixa de ter. Aí é isso que me move, é a fé. Eu digo até assim, isso aqui é a capa. Quem me vê por dentro, choraria junto comigo. Mas se eu chegar perto de você, contando problemas, chorar me engano, todo tempo, ninguém nem quer a minha companhia. Se afastar, né? E o que é que, como é que a senhora avalia esse evento, a importância desse evento para a Valência do Piauí, o Saliva? Nossa, a gente já estava com saudade, teve aquela pandemia. É um dos eventos, um dos maiores eventos que tem em Valência, é o Saliva, que envolve muita gente, muitos alunos, professores, palestrantes de alto gabarito, como esse que está acontecendo agora. E é assim, esses quatro dias que a gente vai ter, só é lucro para o povo valenciano, que venham visitar. Amanhã vai ter até a oficina com os meninos aqui do Santo Antônio. E é isso, o Saliva, gente, como a dona Tevada falou, é uma coisa que começou e não vai acabar. Não pode mais parar. Estacionou uns anos, devido àquela pandemia, se tornou a voltar. E no próximo ano, com fé em Deus, estaremos mais uma vez prestigiando quem for homenageado, os palestrantes, eu convide saúde e eu estarei aqui presente.